Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Do Rio Claro Gol bonito do Vitor Sapo Dominou, teve tempo de ajeitar Pate pro gol no canto Sem chances pra Jefferson Paulino Livre de marcação Fale o Aldax na defesa Dois as... Lança a bola pra Franco Que tá livre pra receber Ele avança, acelera Hudson, bico da área Pela direita Cruza Mesmo no chão Toca Jefferson Na sobra Jefferson Mas a bola já tinha saído Escanteio pra equipe do Rio Claro, Hélio É, deixaram ele ir e foi embora Defensivamente A Clayson Esse é Lucas Sapo Com liberdade Ele cruza O toque pra fora do gol Parado Estática defesa do Aldax Vai acabar a partida em Rio Claro Parado I'm the one that only dominie I'm the one that only dominie I'm big of an app over I'm big of an app over Demi I'm big of an app over